Pois é, acaba a valentia que morre, quando 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 a valentia que morre, E não tem medo de dar, levanta a vossa lágrima, maltrata a mulher da barra. Quando ela se levanta, a montanha se desmancha, e o mais valente do isolado, chora com confiança. E não tem medo de dar, levanta a vossa lágrima, maltrata a mulher da barra. E não tem medo de dar, levanta a vossa lágrima, maltrata a mulher da barra.